Estamos aqui, muito obrigado, aqui na comunidade de Filadélfia, no município de Juína, Mato Grosso. Aqui nós estamos vendo os produtores com suas matrizes, seus animais, participando um torneio, um inteiro, aqui. Que maravilha, olha só. Espetáculo. Estou aqui com o Josimar, que é o gerente do CEPRAE, ao lado da dona Lena. Qual é o objetivo desse encontro do leite, do nosso leite aqui na comunidade? Bom, o encontro, ele faz parte do programa, né, da cadeia produtiva do leite. E o CEPRAE busca, então, trazer o conhecimento do produtor, de forma que ele aumente a sua lucratividade, a produtividade, né, e melhore a gestão do seu negócio. Então, assim, é total interesse nosso de que essa transformação aconteça. Esse é um objetivo. E aqui ao nosso lado nós temos os produtores, os participantes, essas que vêm da comunidade, os que já filmamos aqui no evento. A senhora Lena está aqui, ela que é mulher agricultora que preside a associação. Como é que é trabalhar com a comunidade assim? Olha, é muito bom trabalhar com a comunidade porque a gente mora muitos anos aqui e conhece todo mundo, né. Então, às vezes, tem as dificuldades, mas isso aí a gente tira de leite. E quem tem leite sempre tem um dinheirinho, Mariana, não é? Com certeza. Quem tem leite tem dinheiro todo mês. Gente, ó, você vai nos dar um abraço. É uma postagem simples pra quem nos assiste, mas pra mim é enriquecedora, viu? Tanto pela parceria do CEPRAE, que hoje é uma instituição que trabalha séria, esse espírito empreendedor. Isso. E a questão de não deixar a comunidade morrer, né, Dona Mena? É, porque a gente aumentando a nossa renda familiar, os nossos filhos vão ficar aqui junto com a gente. E vai dar continuidade ao nosso trabalho. Se a gente não tiver essa renda, não tem como melhorar isso e vai embora. Perfeito. Sucesso pra vocês. Obrigada.